Muleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro, enfavelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Muleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro, enfavelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Eu desenhei, tiozão, e não parei até então Minha persistência e teimosia me apresentou o mundão I can't stop, no, I won't stop, no More fucks being rolling like a rock Determination é meu sobrenome Não adianta tentar derrubar vários cês, tão insomem Porque eu tô blindado, passado pesado Quanto mais a vida me bate, mais forte eu levanto construindo um legado Eu não paro por nada, só quando eu morrer de novo Tu não entendeu nada, believe me, a vida é um sopro Por isso eu corro e deixo os falado falar Voando baixo, é fazer barulhenta, não consigo te escutar Sempre faminto, I'm starved, sucesso, I'm on the way Com a loira do meu lado, nave pesada e não era um play I don't play, tô sem freio, é cabeçada, diz e dane Desistindo que foi opção, disciplina tá no sangue Moleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro, enfavelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Moleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro, enfavelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Então vai, sai da frente, eu tô virado no jiraya H-money, oh my mind, more fame, more fire Positividade, bitch, eu dou uma vibe Minha sagacidade, que o sua negatividade Simples assim, roça lá até o fim Nossa, mano, arrepiou, ó o flow desse neguinho Please don't be scared, no bro, faz o que quiser Your soul, dedo do mebas, é por vir, sigo na fé Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carrozada, brrr, brrr, couro come Oh, 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 sai da frente que eu tô sem freio De volta nativa, batida, pancada, pesada, levada, louco Suburbano, guerreiro, maloqueiro, mano, eu tô na área, oh Não sou munhá, mas tenho sim os pitbull por mim Eu sei que é de verdade, tá comigo até o fim Mil motivos para parar, não parei, não desanimei Muito pelo contrário, me desarmei, daquilo que me pedia, me afastei Só eu sei, os veneno que foi chegar até aqui Agora eu vou vomitar rime, cês vão ter que me engolir Isso não é soberba, muito pelo contrário É dar valor ao meu corre, ao que eu amo, ao meu trabalho Então não fala o que você não sabe, sobre minha vida Sobre meus irmãos, sobre os perrengues que eu passei Eu sei não foram em vão, tamo sem freio Invejoso se consome, vocês tão de cara feia Porra, cara feia, fome Moleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro e favelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Moleque, zica, sem limite, eu tô sem freio Maloqueiro e favelado, eu já falei Mudar de vida era um sonho de pivete Rolê no mundo, meu destino, eu desenhei Tchau, tchau.